Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Crash Chris, fucking, fucking Scratchations, e hoje, hoje graças a... Opa! No dia de Natal, o menino Jesus deu-nos mais uma prenda. E eu acho que vocês sabem o que é. Porque vocês falaram comigo ontem na live, hoje já é domingo, a live foi no sábado, hoje temos live outra vez, hoje, domingo, hoje já é segunda, portanto, calma. Para quem não vê as minhas lives, eu faço lives durante vários dias, durante a semana, portanto, apareço aqui no YouTube e também na Twitch. Siga-me também, olha, já agora no Instagram, já que estamos aqui. Mas pronto, caguem nessa manhã. Porque há coisas mais importantes na vida. Nomeadamente, ver e ouvir aquilo que Deus, PNG, tem andado a fazer. Ele dropou uma música no dia de Natal, graças ao menino Jesus Cristo, A música chama-se, calma, Givenchy Ballman. É o nome perfeito. O que é que se pode dizer? Tipo, PNG é tudo aquilo que nós queremos. Nós vamos começar já, já, já. A apreciar a música, meu. Eu depois vou dar a minha opinião no final e o caralho, a dizer que aquilo podia ter melhorado aqui e ali. Fiquem até o fim do vídeo. E, pá, e quem sabe não vai haver um giveaway no final, não é? Do CD dele. Ninguém sabe. Vamos então começar a ouvir uma pequena obra de PNG. Quem gozar é expulso, é banido. Quem elogiar é moderador. Pronto. Então, opa. Estou a gostar já. Isto vai arrebentar, isto vai arrebentar. Caga nisso. Oh, ganda BM, ganda cabelinho azul. Não, mano. Que ganda som, bro. Eu já sabia que ele ia arrebentar, bro. Não, mano. O que é que ainda dica, mano? Pois. Claro. Eu não ganho. Ninguém entende, mano. Ninguém entende a essência de PNK, bro. Ninguém entende. Pá, há um gajo que faz reacts a este man e está sempre a gozar com ele. Sempre a criticá-lo. E aí a semana eu faço-lhe assim. Olha, que pistas para ti, bro. Quem te derá a ti ser que o meu PNK é. Claro. Olha, ele a dropar. Xiiiio, bro. Ha, canto a PNK. Bro, não há nada melhor. Ninguém tem, bro. É marcas que ninguém tem, mano. É marcas que a minha fama nem estava no meu plano. Mas aquele rabo grande vai ficar bem na minha cama. É que é... Oh, mano. Que dica, bro. Oh, mano. Eu aposto que isto aqui... De certeza que era para o Chico da Tina, mano. De certeza. Aquele rabo tão thic que vai ficar tão bem na minha cama. Era para o Chico da Tina. Eu aposto para o Instagram. Para ter um bocado de fama. Com o personagem do Ano. Devovo o tamanho. Vou fazer Big Maw. Tipo um empresário. Amar-me para o Tamar. Ainda me vais ver no Ferrari. Porque ele vai roubar o Ferrari e o nomeiro. Poeta, mano. E tu notas que a voz dele está cada vez melhor. Eu sinto... PNK, se tivesse a ver isto, mano... Muitos parabéns, bro. Muitos parabéns. Que... Oh, pá. Não há coisa que... Não há nada a criticar a isto. Que... Voz afinada. Voz e tempos. Tudo certinho. E depois há esta letra magnífica. Que tem dicas para toda a gente. Mas para toda a gente. Até para o Window. Ele mostra ali um BM. Aquilo é para o Window, bro. Aqui... Oh. Quem acha que não é estúpido. Então? Eu não tenho horários. Espanha. Dia é passado. Ela quer dinheiro. Zero. Casa. Oh, o Windle, mano. Ah, sabe porquê que ele manda bocas para o Windle? Vocês não sabem. Eu sei. Porque, tipo, eu sou um gajo informado. Porque o Windle imitou as rastas dele, mano. E ele não curtiu. Não curtiu. Pega. Bocas nas músicas. Givente e Balmain, mano. Que ninguém tem, yo. Oh, mano. Impressionante. É impressionante. A qualidade deste gajo, meu. É preciso ter muita cabeça para fazer estas merdas, mano. Que grande sessão. PNG é. Bro. Não há nada a dizer sobre isto. Que grande sessão. Oh pá, é fantástico. Mano. Bocas para toda a gente. Ele dispara assim. Ele é fire. Ele é... Vai tudo. Vai tudo é hate, mano. É, no meiro. Vai-te roubar o Ferrari. O Windle. Fodeste-lhe as rastas. Ele vai-te foder o BM. Sei lá. Para aí, meu. Até para o Ant. Mostrou ali comida. O Ant era gordinho. Agora está mais magro. Ele põe uma comida. O Ant. Ó mano. O que é que está a dizer? Ele é um dicionário. Em forma humana. Já para não falar. Tipo. Dá-se a ir muito valor. E o pessoal deste gajo canta de caralho. E ninguém nota neste rapaz. Ridículo, meu. Ridículo. Olhem. Eu nem tenho palavras. Nem tenho mais palavras para dizer. Portanto, vamos já acabar aqui a react. Que é para não estragar esta merda. Muito obrigado por terem assistido. E parabéns por terem assistido a uma música como esta. Porque. Eu ao menos trago reacts. Espetaculares. E dou valor a músicas como esta. E a artistas como o PNG. Não é como alguns filhos das putas. Que andam para ir a recusar com ele. E a criticá-lo. Ridículo só. Porque tipo. Fazer reacts. Segundo o Centri. Que é a maior estupidez que existe. E acho muito bem. Mas eu ao menos faço reacts fixe. Estão a ver? Digo as merdas. Acho que é assim. E tá. Eu aqui. Se acho que a música está genial. Tenho que o dizer. Portanto. PNG. Tiro-te o chapéu. Se tivesse. Não tenho. Mas dei de arranjar um dia. Para tirar o chapéu. Opa. E olha. Nós vemos no próximo vídeo. Tá. Opa. Vamos estando cá. Durante a semana. Fiquem atentos. Bom sair mais vídeos esta semana. Quarta-feira cá estaremos. Sexta-feira. As últimas têm sido. Um bocado estranhas. Porque não saem vídeos. Mas se calhar uma livezinha. Na sexta. Há de haver. E durante esta semana. Também ainda há de haver lives. Hoje se calhar. Eu não sei. Não sei o futuro. Pá. Olha. Espero que tenham gostado. Obrigado-me por terem estado aí. Se gostaram deixem o vosso like. Comentem aí em baixo o que acharam da música também. O melhor comentário vai ser afixado. O melhor comentário vai ser afixado. A pessoa que te fizer o comentário. Mais criativo. Vai estar aí. Em destaque. E quem sabe. Não recebe 10 paus. Olhem. Joguem muito. Estudem muito também. Pá. E tenham cuidado. Não vá às vezes. Um esquilo. Começar a. Olhar para vocês de lado. O melhor comentário vai ser afixado. 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 O melhor comentário vai ser afixado.